Olá, meus amigos, dá uma olhada nesse B.O.zinho aqui, ó. Esse cano aqui. Eu preciso colocar uma pia nessa... Nessa... Nessa parede aqui. Aqui atrás vai uma pia. Aqui vai ser uma área de churrasco. Aqui vai uma churrasqueira pré-moldada. E aqui vai um balcão ali em cima e tal. E aí o B.O. O encanador não deixou espaço de um cano no outro aqui. E sem contar aqui... Concretado. Esse cano está envelopado. Foi concretado esse cano aqui inteiro. E agora eu preciso subir o cano para essa pia, tanto de água como o cano de esgoto. Aí eu não tenho espaço. Aqui vai dar certo. Aqui vai dar um jeito. Porém eu falo na questão da valeta. Eu usou a mesma valeta, porém não deixou espaço aqui, ó. Ó. Tem que subir esse cano aqui. E vou ter que fazer um... Um esquema aqui para mim. Levando esse esgoto aqui, essa água. A água está até fácil. Porém o que acontece? Eu tive que serrar esses dois canos aqui. Por quê? Porque tem um desses canos aqui... Até descobri qual que é aqui já. Que leva água na caixa. Porque a caixa está lá em cima. Ali é um banheiro. Esse banheiro também não tem registro. Tem que fechar a água lá em cima. Eu tive que serrar aqui para mim saber qual cano que estava retornando da caixa. Para alimentar as torneiras da lavanderia. Um chuveiro que tem aqui fora. Porque eu também não podia abrir aqui. Interligar essa água aqui com a água da rua. Porque de repente falta água na rua. Se o rapaz vai fazer um churrasco aqui e não vai ter água. Então tem que ligar da caixa. Aí o que acontece? Tem um registro ali numa área que ele tem ali. Que ele falou para mim que é o registro que sai... Que vem para cá. Que vem para a caixa aqui. Então se eu fechasse o registro lá... Ia parar essa água aqui. Fechei e não parou. Então essa água é da rua. E o outro é da caixa. Então eu tive que subir lá em cima. Detalhe. Não tem a sapão aqui. Coisa que tinha que ter com a sapão. Para facilitar o acesso lá em cima. Porque esse telhado aqui é bem inclinado. Esse telhado aqui. Então se der algum B.O. Na torneira. Alguma coisa. Tem que pegar uma escada e subir nesse telhado aqui. Lá em cima. Outra coisa aqui. A lavanderia não tem registro. Nenhum. Então qualquer coisa que acontecer aqui tem que subir lá em cima. Pegar uma escada, destrear, subir e fechar o registro. Chuveira também aqui não tem registro. Resumindo. O registro é tudo lá em cima. Aquele chuveiro ali vem lá de cima também. Então. Você profissional ou você que está começando agora. Sempre deixe registro no banheiro. Vai fazer um canamento. Deixa o registro no banheiro. Resistro na lavanderia. Entendeu? Porque isso facilita muito. Tá. Nesse caso aqui. O que eu estou falando mais é a questão do. Do cano aqui. Além de estar envelopado. Está concretado. Esse cano está concretado. E também ele. O cano não tem espaço. Então. Vai usar a manvaleta. Coloca o cano. De esgoto de um lado. Coloca o cano de água do outro. Que às vezes pode ser até. A pessoa que veio. Que fez isso aqui mesmo. Que um dia. E abrir isso aqui. E fazer de novo. Entendeu? Eu ia ter que fazer esse serviço aqui. Então às vezes o cara mesmo ia sofrer depois. Então. A dica que eu quero deixar aí. Não quero queimar ninguém. Entendeu? Eu falo assim. Questão de ajudar. Para depois não ter. Não dá problema. Isso aqui é uma areia grossa que resolve. Não precisava concretar isso aqui. Está concretado esse cano aqui. Justinho com o outro aqui. Agora eu vou dar um jeito aqui. Mas. Dá mais trabalho. some pó. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.